Ah! Olá, exploradores! O meu nome, para os que ainda não me conhecem, é Joaninha Exploradora. Como já devem ter dado conta, sou alegre, divertida e, claro, muito curiosa. Não tivesse eu, a exploradora, no nome. Já agora, ficam a conhecer o meu maior interesse. A biodiversidade, que é toda a vida que nos rodeia e na qual nós, humanos, também fazemos parte. Importa proteger e preservar toda a vida na Terra. Por isso, tenho um desafio super divertido e muito sério para vocês. Com direito a prémio final e tudo! O desafio, a nossa biodiversidade. Este desafio foi lançado pela Ascendi, que se preocupa muito com as suas autostradas, mas também com o equilíbrio da natureza e com a sustentabilidade do planeta. E, para isso, precisa da ajuda dos mais novos para encontrar formas de contribuir para a defesa e preservação da biodiversidade. E é precisamente aqui que entrou o vosso contributo, através das vossas ideias, que ajudarão a natureza. Como participar? Cada um de vocês, exploradores, deve escolher um animal que habita perto da vossa escola. Depois, com a ajuda dos vossos professores, devem apresentar o animal escolhido. Demonstrar as suas características mais interessantes, qual a importância dele no ecossistema, quais as maiores ameaças à sua sobrevivência e, por que não, pensar numa ideia original para proteger e preservar o habitat da espécie que escolheram. Podem fazê-lo através de uma apresentação em vídeo, de um pequeno podcast, de uma peça de teatro, de um jogo ou até de ilustrações em cartolinas. A criatividade não deve ter limites. Se participarem, os vossos professores vão receber um kit digital, que além de divertido, vos vai ensinar imenso sobre a biodiversidade. Também podem encontrar uma breve apresentação do desafio, a nossa biodiversidade. Fichas e exercícios para colocarem em prática os vossos conhecimentos. Um vídeo meu sobre a biodiversidade e um glossário de espécies existentes nas zonas onde passam as autoestradas da Ascendi. Vou-vos contar um segredo. Fichas, podem até receber a visita dos biólogos da Ascendi, para vos dar ideias sobre os vossos trabalhos. Podem ver tudo no site da Ascendi. Prémios espetaculares. E não, não me esqueci dos prémios para os vencedores do desafio. Aqui vão! Os vencedores deste desafio ganham bilhetes para visitarem o Oceanário de Lisboa com as suas famílias. Com viagem incluída e tudo! A turma do vencedor ganha uma visita de estudo ao Parque de Serralvos, no Porto, com atividades que vão aumentar ainda mais o vosso conhecimento sobre a biodiversidade. Vai ser super divertido todos juntos! Estavam à espera de todos estes prémios? É fabuloso, não é? Agora está na hora de meter mãos à obra e começarem a preparar a vossa participação. Mas não se esqueçam que têm todas as informações no site da Ascendi. Tome a nota. Vai a www.ascendi.pt e procura pelo desafio a nossa biodiversidade. Estou ansiosa por receber as vossas participações. Estão entusiasmados? Eu estou! E muito! Toca a participar e a contribuir para um futuro mais risonho do nosso planeta. Peçam aos vossos pais para estarem atentos às redes sociais da Ascendi. O YouTube, o site e o Instagram. Assim, eles também ficam a saber tudo em primeira mão. Até já! E até já!